DJ Mandrake, 100% original Ela vai descendo o caboceto, ela vem batendo Olavinha aqui do baile, hora de sua calcinha Olavinha da quebrada, hora de sua calcinha Vai com o dedo, velha, pele do meu pão, cê tá vizinha Olha só mulher, vai sentando com pressão Vai jogando bucetão em cima do pau durão Vai jogando bucetão em cima do pau durão DJ Mandrake, 100% original Babo dos magos, tá ligado né? Ela vai descendo o caboceto, ela vem batendo Cai, cai, descendo o caboceto, ela vem batendo Ela vai descendo o caboceto, ela vem batendo Cai, cai, descendo o caboceto, ela vem batendo Olavinha aqui do baile, hora de sua calcinha Olavinha da quebrada, hora de sua calcinha Vai com o dedo, velha, pele do meu pão, cê tá vizinha Vai com o dedo, velha, pele do meu pão, cê tá vizinha Olha só mulher, vai sentando com pressão Olha só mulher, vai sentando com pressão Vai jogando bucetão em cima do pau durão Vai jogando bucetão em cima do pau durão Vai jogando bucetão em cima do pau Vai jogando bucetão em cima do pau